Música Vai lá, vai lá, vai lá Isso, aí Eita Toma Olha o telefone, vem Cadê o telefone? Cadê a Aurora? Cadê a Aurora? Cadê a Aurora? Cadê? Cadê? Papai, vai lá Vem pra aqui, ó Vem pra papai, chama Vai lá, papai Ela tá começando Vem aqui Vem aqui Ei Ai o pariu, eu tô vendo esse neném Eu tô vendo esse neném Vem papai, vem papai Vai papai Vem, vem aqui Vai lá papai Vem aqui, papai sim Vai, isso, vai sozinha no papai Vem aqui Vai, isso Vai no papai Vem aqui Filha Eu tô vendo esse neném, mamãe Quem é esse neném? Vem aqui Olha o neném Vem, vem papai Vem, vem papai Vem papai, vem papai, vem papai 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 Vem papai